Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente fazer mais um episódio de pergunta do dia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre filhotes e algumas pessoas que começam a enxergar o que a gente chama de sinais de agressividade nos filhotes ou que as pessoas interpretam como tá, né? Mas que eu tenho uma outra explicação legal pra vocês, então eu vou ler uma pergunta que veio no YouTube, que vai elucidar um pouco o que eu quero dizer pra vocês hoje, tá? Então a pergunta é o seguinte, a pergunta veio da Thaís, ela disse, eu tenho uma cadela de menos de dois meses da raça Shih Tzu, ela tá apresentando sinais de agressividade e isso foi do dia pra noite. Não sei o que fazer, pois tento deixar ela calma e ela não fica. Ela morde os pés, o pé das pessoas, a mão e quando a gente senta no chão ela puxa a roupa e fica arrosnando e latindo. Thaís, obrigada por mandar a sua pergunta, tá? Vamos lá. Isso não necessariamente é um sinal de agressividade, vamos deixar isso claro, tá? O comportamento que você tá vendo na sua filhote é um comportamento típico de filhotes que querem mais engajamento. Lembre que os filhotes aprendem a interagir com a boca primeiro, eles mordem as coisas. Agora, a minha pergunta pra você é, o que é que você fez desde que esse filhote chegou na sua casa? Qual a rotina que você tem com ele? Estou falando de um cachorro muito pequeno de dois meses. Onde que o seu filhote dorme e o que é que você faz com esse filhote todos os dias? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Boa parte das pessoas que me mandam perguntas em relação a filhote, que mordem o tempo inteiro, que é só isso que eles fazem, eu sempre volto e faço essa pergunta de que tipo de atividade você faz com o seu filhote. Normalmente o que as pessoas respondem é, eu brinco com ele, ou eu deixo ele solto. Eu brinco com ele de correr, ou jogo alguma coisa pra ele morder. É curioso como a gente, sem querer, alimenta o que a gente não quer. E eu falei isso nessa semana, sobre brincadeiras entre cães, e como o tipo de brincadeira, ou muitas vezes o tipo de engajamento que a gente tem com os cachorros, pode desencadear a resposta que a gente quer, que a gente não quer. Às vezes não é brincadeira, às vezes é excesso de carinho, de afeto. E muitas vezes nessa fase é muito tempo pegando esse cachorro no colo. Eu quero pegar, eu quero abraçar, eu quero beijar. Múltiplas pessoas mandam perguntas desse tipo pra mim. Ah, meu filhote, quando eu tento pegar ele no colo e abraçar, ou dar um beijo nele, ele morde e se revira, quer sair o tempo todo. Eu acho que alguns filhotes deixam muito claro pras pessoas, desde cedo, que eles não gostam desse tipo de engajamento. Mas por alguma razão a gente insiste, tá? E não é só isso. A gente não só falha em fazer o que o cachorro não gosta, pela sua própria natureza, como a gente não mostra pro cachorro como ele tem que se comportar. A gente realmente não dedica tempo pra ensinar o cachorro o que ele precisa aprender. Quando eu falo que a gente precisa ensinar cinco coisas importantes pro cachorro, que são sentar, deitar, voltar pra você, ficar no place, andar na guia. Tem fases pra você ensinar tudo isso. Mas não é fazer duas, três vezes, o cachorro sentou bonitinho, massa, e agora eu larguei o cachorro e vou assistir televisão. Não, gente. Você tem que fazer um planejamento pro dia a dia do seu cachorro, pra que você não dê liberdade pro seu cachorro criar hábitos errados. Mas principalmente quando a gente fala de interação com o condutor, que é você, tá? Você ganha o respeito do seu cachorro quando você define o que ele faz no tempo que ele tem com você. E quando ele não está com você, ele não tá livre, circulando pela casa e descobrindo alguma coisa pra morder. Ele tá na caixa de transporte descansando. E se você quiser oferecer uma coisa pra ele morder, vai ser lá dentro da caixa. Nunca vai ser você. E muitos cachorros desenvolvem esse hábito de morder as pessoas, porque as pessoas estão sempre com eles na mão, ou estão sempre passando a mão neles. Quando você faz isso, você acaba desencadeando justamente isso no seu filhote, tá? Então, não é difícil criar um filhote da cidade. Esse filhote da cidade dorme bastante, é mais trabalhoso, porque o cachorro tem que ter mais intervalos fora da caixa, mais intervalos pra banheiro, mais intervalos pra comer e beber água. E as sessões de treino vão ser mais curtas, mas vão ser mais frequentes também. Mas esse trabalho todo mundo precisa ter, gente. Vocês não vão ter um cachorro bacana se vocês não dedicarem tempo pra essa fase de construção, tá? Eu acho que muita gente perde muito tempo na fase de filhote dos cachorros só com isso. Brincadeira. Deixa o filhote solto, no máximo que as pessoas fazem, colocar o filhote na cozinha atrás de um portãozinho, acorda de manhã, abre um portãozinho e deixa rolar. O que você tá ensinando pro seu cachorro? O que você acha que vai acontecer na cabeça dele? Vocês acham que esse filhote naturalmente vai entender que ele não pode morder o pé da mesa, que ele não pode morder seu chinelo, que ele não pode pegar as coisas que ele não quer? Ele não vai entender, gente, não vai. Ou a gente põe a mão na massa e começa a treinar os cachorros, ou esqueçam. E eu acho que a realidade que eu mostro pra muita gente aqui não é atraente. As pessoas, primeiro, têm uma resistência grande em relação à restrição, à questão do uso da caixa de transporte. As pessoas acham que uma sessão de treinamento com filhote não pode ser bacana pra ele. E, pelo contrário, muitas vezes é exatamente o que o filhote precisa. Eu já atendi filhotes pequenos, entre 50 e 60 dias, que absolutamente adoram uma sessão de treinamento com a comida do dia. Pra eles é um engajamento de valor, você tá dando 100% da sua atenção não dividida pra ele numa atividade onde ele tá aprendendo alguma coisa. E, normalmente, quando você termina uma sessão de treinamento, o filhote bebe água, vai no banheiro e deita em algum lugar e dorme. Ou seja, é a sua chance de começar o treinamento com a caixa de transporte justamente nesses momentos. Filhote não pode ficar sem supervisão, principalmente nessa idade. Você vai ter que tomar banho, você vai ter que sair de casa, você vai ter que ir no mercado. Você vai ter que fazer múltiplas coisas que não envolvem o seu filhote. E, quanto mais cedo ele se acostumar a ficar quieto no espaço dele, melhor. Parem de pegar esses filhotes no colo e ficar com eles abraçados o dia inteiro. Eu não tô dizendo que vocês têm que fazer isso, nem que é o seu caso em particular, tá, Thaís? Mas eu tô dizendo que é, muitas vezes, isso que desencadeia a resposta agressiva dos cães. Não é agressiva, é intensa. O que você tem é um filhote mais intenso. Ele morde, ele puxa as coisas. Será que você... Eu não sei o que você tá fazendo com ele. Se você puder, me diga o que você faz com esse filhote. E, toda vez que eu pergunto isso pras pessoas, normalmente eu descubro que as pessoas, o máximo que elas fazem com os cachorros é brincar. É engraçado que muita gente me pergunta quando eu falo que eu não brinco com os meus cachorros. É como se ficasse uma interrogação no ar. Mas o que você faz com eles? Eu vivo com eles. É diferente. Eu treino meus cachorros pra eles fazerem parte da minha vida. Isso inclui caixa de transporte. Isso inclui treino dessas cinco coisas que eu sempre falo. E isso inclui encaixar os cachorros na minha vida de verdade, dentro e fora de casa. Dentro de casa é uma vida extremamente passiva. Lá fora, existe uma dinâmica um pouco melhor. É um pouco... De um pouco mais de movimento, mas de muita exposição social. Eu crio cães calmos assim. Você não cria um cachorro calmo dando pra ele um milhão de opções. Isso é um... É um fruto que você colhe lá na frente. Mas se você não contar, nunca vai acontecer. Tá? Então fica à vontade pra me dizer mais sobre a sua rotina com o seu filhote. Como você vive com ele. E o que você faz com ele todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se a sua resposta for, eu só brinco com ele. É por aí que você tem que começar. Não perca um tempo, gente. O filhote dessa idade pode aprender muita coisa. Muito mesmo. E o dia a dia dele pode ser extremamente produtivo se ele começar a aprender agora. Muita gente espera pra começar a treinar um cachorro com 5, 6 meses. E quando você chegar nessa fase, você já tem um monte de sujeira pra limpar na esfera de comportamento. Quando na verdade tudo isso pode ser evitado se você começar agora. Tá bom? Mas é isso. Fiquem à vontade pra deixar suas dúvidas aqui. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.